O Tribunal de Contas, aqui do Estado de Sergipe, realizou hoje a conferência Os Reflexos do Índice de Efetividade da Gestão Municipal nas Políticas Públicas. O evento apresentou aos gestores dos municípios sergipanos informações atualizadas que devem ajudar a definir como atender melhor a população. O convite do Tribunal de Contas foi feito para os 75 municípios do Estado de Sergipe, mas nem todos enviaram seus representantes. O objetivo era fazer com que as prefeituras participassem da conferência sobre os reflexos do Índice de Efetividade de Gestão Municipal. O último índice foi divulgado pelo TCE em dezembro do ano passado e leva em conta as áreas da saúde, educação, meio ambiente, planejamento, gestão fiscal, se a cidade é protegida e a governança em tecnologia da informação. Para que o município tenha um bom índice de efetividade, ele precisa, além de reorganizar setores da administração, ter uma boa transparência. É que só assim a população tem acesso a informações da gestão e pode cobrar melhorias. Isso permite que a população tenha melhor visibilidade do que está acontecendo, permite aos órgãos de controle mais facilmente vejam a situação daquele município e que possa ter interferências e o controle se desenvolve de uma maneira muito mais positiva. Então a transparência eu diria, acho que é o começo de tudo, digamos assim, para que todas as outras ações possam ser muito bem exitosas. A avaliação é dividida em altamente efetiva, muito efetiva, efetiva, em fase de adequação e em baixo nível de adequação, que abrange mais da metade dos municípios sergipanos. Um conjunto de informações que mostra realmente o anseio da população e norteia os trabalhos que a prefeitura tem que fazer para atender esses anseios. Santa Rosa Lima tem a Secretaria de Controle Interno, que foi implantada através da lei federal, fazendo auditorias dentro do próprio setor de contabilidade, de gastos, de receitas, de despesas, para que o dinheiro público seja bem aplicado. Apenas quatro municípios possuem avaliação muito efetiva. Gararu, Graco Cardoso, Área Branca e Cristinápolis. A capital, Aracaju, foi avaliada como efetiva. O planejamento estratégico está sendo desenvolvido com muita eficiência. E eu não tenho dúvida que para as futuras avaliações, já que 2017 foi o começo, haveremos de ter muitos índices melhores para o município de Aracaju.